TV Xuxa Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Tão bonito! Tão bonito! Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oh tá Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oh tá Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda sabedoria de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhece bem Quem pode, pode, se sacode nesse trem Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Tão bonito! Tão bonito! Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oh tá Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oh tá Eu quero ver essa cidade balançar Que canta no chuveiro, tudo mal vai espantar Casamento de viúva, sol e chuva sem parar Nada se cria, o negócio é copiar Faz um cune da alegria, vem comigo se acabar É lé com lé, é tré com tré Cré nessa dança com sapato em cada pé Uma andorinha só não faz verão Vou pra galera pra cantar o meu refrão Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Tão bonito! Tão bonito! Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oh tá Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oh tá Eu quero ver essa cidade balançar Água mole, pedra dura, vai batendo a censurar Quem espera sempre alcança Quem espera sempre alcança Joelho, eu tenho que rezar Em casa de ferreiro, espeto é de pau Rir é o melhor remédio pra curar o faixa astral Eu digo hey, hey, ho, ho Eu digo hey, hey, ho, ho Tão bonito! Tão bonito! Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oh tá Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oh tá Eu quero ver essa cidade balançar